E fala galera! Beleza? VJ Place na área para mais um vídeo aqui no canal! E hoje pessoal eu estou trazendo o meu amigo Matheus! E aí galera! Então bora lá! Que hoje é Rocket League galera! Sim bora para o vídeo! Eu estou aqui com o meu amigo Matheus! Porque a gente vai tentar achar né galera! Hum... Como eu posso dizer? Um adversário digno da gente! Não é Matheus? Aí... A gente... Eu não consegui... Oh! Ainda doi! Rapidinho! Gente! Gente! Como eu ia dizendo galera! A gente vai tentar achar um time né! O Matheus ele também é VTM! Eu também sou VTM! Aí... O que que acontece? Eu vou... A gente né! Vai tentar achar um clube para disputar contra a gente! Até lá! E se a gente vencer o vídeo acaba! Então bora lá! Vai ser muito top! Bora! Vai lá Matheus! Pode iniciar o competitivo de duplas! Beleza! Matheus! Você disse que você já completou o negócio lá do X-Men! Como é que foi? Ah! Foi... Foi top! Hoje a gente estava jogando a manhã inteira! Deixar que lá na manhã! Hum... Eu ganhei tudo! Foi! Só pode completar todo... Só... Eu só preciso completar mais duas tácteias! Mas todos os itens que tem lá eu consegui! Boa! Ó! Ó! Não! Não é batalha de time! Mas beleza! Nossa! Tá travando! Tá travando! Vai parar de travar gente! Passei! Gol! Bora! Nossa! Que golfei! É! Não! Foi! 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 Não! Foi! 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 Você me deu assistência! Eu chutei em você sem querer! Eu chutei em você! Ah! Bora! 2 a 0! Nossa! Esses caras são muito noobs! Eles são 0! Vamos lá! Foi nem lá! Eles não vão fazer gol! Ah! Viu! Esses caras não vão fazer gol! Que! Passei direto! Como! Não! Depender! Ah! 2 a 1! 2 a 1! Esses caras são ruins! Que foi golaço! Foi! Ele é ruim! Mas foi um gol! Um gol! Por que foi! ��! Quem já fez! Não! Entrei a calma! Não! Aaa! Ontem você estava no jogo do colégio, Vitor? Que!? Ontem você estava vendo o jogo do colégio? Eu não! Eu fui lá pro BH Shopping! Ah! Tá! Você não me atendeu! Eu ia laboral... Eu ia falar pra jogar o campeonato! Eu fui lá pro BH Shopping. Ah, tá. Beleza. Sabe qual que eu tô falando? Sei qual que é a B. Moça! Que? Pera, meu controle acabou a bateria. Beleza, eu cuido aqui, eu cuido. Eles são um boteco. Voltei. Tira. As caras são muito ruins. Moça, terceiro gol. Eu já fiz duas assistências. Olha que graça. Vai lá, vai lá. Ah, me saiu o quarto gol. E a minha terceira assistência. E a minha terceira assistência. Ah, 3x2, 3x2. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Como que foi o gol? Como que foi o gol? O cara cruzou, o cara me bateu. Eu saí pra longe, eu ia defender. Simbora. Você chuta, Victor. Você chuta, Victor, você chuta. Gol. Isso, Victor. Boa. 4 a 2. A gente tá humilhando eles. Humilhados. Humilhados. Gente, ontem eu e o Matheus, conta aí. Eu postei um vídeo jogando com o Matheus. Saiu sem som. Esse foi o problema. Saiu sem som. Esse foi de 7 a 1. A gente ganhou de 7 a 1 de um clube ainda. Clube. Clube. De um clube também, só que foi de 7 a 1. Aí eu coloquei assim, hashtag Brasil contra Alemanha. Ah, eu ia fazer. O cara tinha defendido duas ragadas. Matheus, você já fez 4 gols, já? Já. Não, não, não. Isso não é possível. Cinco gols. Olha isso. Eu errei o aéreo. Eu errei o aéreo. Gol. Sexto gol. Olha, 7 a 2. Depois eu perdi 7 a 1. Bora lá, né, galera? Sim, bora lá. O nosso Rocket tá aqui, né? Eu vou tentar fazer mais um gol pra não ficar humilhante. Eu tô tentando aqui. Ai! Vou cruzar. Vai errar, vai errar. Errei, 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 errei. Vai cruzar, Matheus? Você me chutou. Roubou meu gol. Roubei seu gol nada, Matheus. Você já me empurrou e roubou um gol meu. Ou mais de dois. Não, eu não roubei seu gol. Eu pedi de jogador sozinho e você ia roubar. Eu não. Tá, mas 8 a 2. Nem ia dentro do gol se bobeasse. Deixa eu. É 27 gol. 9 a 2. 9 a 2. É Galo contra Cruzeiro. Galo contra quem? Cruzeiro? Cruzeiro. É... O Galo tem ganho de 9 a 2. Cruzeiro. Do Cruzeiro? Ou, eu tô olhando aqui o enxate. Conexão foi perdida. Aí. Ganhamos! MVP da partida! Bora! Olha aqui o foguete bonito. Bora! Inicia aí, Matheus! Eu no grupo! Eu não! Tô no grupo! Ah, tá! Júlia! Conexão! Muito! Tô nascido! Calma aí, gente! Eu vou mexer aqui na câmera rapidão! Aí, melhorou! Vai, Vitor, por que fica! Ai, eu perdi o tempo. O cara ainda errou. Eu ia chutar. Tá travando. Que isso, Matheus? Você me empurrou. Não, eu fui chutar a bola. Que isso? Susto. Matheus, você me empurrou uma vez. Já vou começar a contar quantas vezes o Matheus me empurra. O cara é só uma bola. Meu Deus, Matheus. Eu tirei a bola. Eu vi. Foi isso mesmo. Ai, 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 ai. Fica explodido aí no chão. Nossa, se o cara deixasse, eu ia roubar seu gol. Boa. Como eu não peguei o boost? Eu faço a jogada toda. Você só fica na banheira. É fácil, ué. Ai. Ai. Tirei. Toquei, 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 toquei. Qual foi? Qual foi? Ah. 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 E afora. Eu ia defender. Ah. O cara encostou por último, então a culpa não foi minha. Hoje você jogou no pé dele? É, tá, tá, né, vai. Bora lá, né, pessoal, vamos tentar ganhar desses carizinhos, estão vencendo 1 a 0 apenas. Eu não quero perder, nem Matheus. Explodir, vai. Boa, bolaço. Boa, bolaço. Boa, bolaço. Nossa senhora. Boa. Boa. Vamos ganhar, estamos ganhando. De virada é mais gostoso. Boa. 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 E isso, velho? Catch trick do Matheus Olha o que rolar! É, parece que tá de brincadeirinha Brasil vs Coreia Tirei! Boa, Victor! O caú, o homem já perdeu o teste Bora lá Ah, de novo! É a vida da partida! Prata 1 Eu tô prata 1, quase prata 2 Matheus, vamos ir naquele lado do basquete Tá Eu te ganhei dele Eu fiz 2 cestas contas Foi Mas quase que você ganha por muito pouco se você não tiver aceito as contas Você jogou muito bem Você tava melhor que o lado do basquete Eu fui cagada o 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